E aí galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um vídeo sobre a evolução do ninja, né? Todo mundo acha que conhece ele, um cara que tipo do nada ficou famoso gravando Fortnite E bom, eu tô aqui no primeiro vídeo dele postado seis anos atrás e a gente vai ver, né? Desculpa aí se tiver um chiado bem no início, é normal, eu não sei por que que ele dá esse chiado Mas eu vou tentar editar, então galera, o ninja aqui dá pra ver que ele começou aqui, ó Meu primeiro vídeo, eu não sei o que que é mano, eu não sou bom do inglês, mas ele tava gravando um vlog Vamos ver aqui Galera, aqui já podemos perceber, eu sei que o meu audio é ruim, mas que tipo a imagem tá bem bugada e o áudio também O foco do canal dele é que ele também já queria ser chamado de ninja, mano Da hora Então galera, a gente já pode ver que a qualidade do vídeo era bem baixa, então vamos pro próximo Beleza galera, continuando aqui, eu tive que descer bastante Bom, a gente começou, ele começou né, a gente Ele começou a gravar vídeo aqui, né, de suit.2, que eu acho Parece um relo, mano Bom, vamos avançar agora, vamos parar em cinco anos, aqui A gente já pode ver que o ninja mudou Mas a qualidade ainda era ruim Ele deve tá falando sobre o Halo 4 E tudo mundo aí, como é que o Halo 4, como é que o Halo, um relacionado com o Halo 4, um, pra começar com o jogo competitivo De o que eu tinha visto Galera, vo aí pulando, beleza A internet tá um pouco ruim, eu tô postando um vídeo A comunidade definitivamente precisa começar a assistir mais de streaming E ou mesmo que saber que o Halo Streams existe Ou que esse website existe… Mas já dá pra ter a noção que ele mudou bastante na verdade não mudou tanto, é que ele estava de toca então vamos agora para 4 anos aquele que estava jogando o reino e o cara já era, vamos colocar aqui em um vídeo o cara já jogava bem ele já era meio doidão estava jogando no Xbox 360 é, estou no 60 ele era bom eu não sei, vamos aqui 4 anos cadê aqui vamos esse eu tinha feito um vídeo só que saiu todo bugado então eu estou refazendo beleza olha um entre os intros da hora PGL e aqui a voz dele praticamente até hoje e aqui a voz dele praticamente até hoje então está aí vamos agora para 3 anos que eu vou colocar ali um do Destiny e aí galera o ninja era assim eu não vou estar olhando todos senão o vídeo vai ficar muito longo ele está 4 minutos ele era bem doidão ele era bem doidão ele era bem doidão vamos ver aqui, vamos ver ele jogando Destiny o Destiny está jogando no PS3 ou PS4 acho que PS4 é galera é esse que está mostrando então vamos para o próximo bom galera continuando aqui agora estamos aqui em 2 anos e vamos ver ele jogando H1Z1 Team Elite não sei o que quer dizer nossa tempo que H1Z1 era assim então o cara já tinha uma experiência de vários jogos que foi o H1Z1 por isso que ele é tão boa mas ele tem uma habilidade muito boa mas ele tem uma habilidade muito boa aqui o meta está mudando e para ganhar mais você tem que chegar em áreas populações e matar eles antes de começar a team e 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 beleza vamos aqui em um ano um ano um ano e 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